Fala, rapaziadinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Divix, espero que todos estejam aí maravilhosamente bem. Para quem não me conhece, eu trago conteúdos diversos de Monline aqui no canal, então convido você que está chegando, que ainda não é nosso inscrito, que inscreva-se e acompanhe os nossos vídeos. Hoje, nós estamos aqui no Malway, vou mostrar para vocês todas as novidades preparadas para o update de setembro, além disso, vou explicar como vai funcionar o novo sistema de descontos que será aplicado no Malway, e além disso, vou mostrar um novo mapa que será utilizado em eventos para a Guild. Então, você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui e nos comentários o que você achou dessas novidades. Tamo junto demais e bora para os itens! Galera, esse daí é o kit Fenrir Gold, que está disponível nessa promoção aí, o kit de PVP baseado na lendária Fenrir Gold, lançada em meados de 2017. Esse kit vai estar disponível como brinde em pacotes promocionais, com exceção do patch, que vai ser disponibilizado por drop raro e também por combinação na Charles Machine. Esse kit possui Sword, possui uma Mace menor aí, para quem gosta de armas menores, além disso, também possui aí Staff, para quem gosta de jogar com SM e com MG. A versão feminina, vocês podem ver aí na tela, que possui set exclusivo, possui bow, e também a capa, que pode ser utilizada aí por todas as classes. Então, você que gosta de jogar com o Melphine aí, quer presentear a sua namorada, essa é uma excelente opção e possibilidade para você. Além disso, tem também o lançamento do Radiance Kit, é um kit aí exclusivo de drop, com exceção do patch auxiliar, que será disponibilizado juntamente com o kit Fenrir Gold, através de brinde promocional. Esse é um kit aí com boas options de PVP, efeitos diferenciados aí, então para você que gosta aí de marcar presença onde você está, essa pode ser uma excelente opção para você. Ele também possui Mace, né, para quem gosta realmente aí de armas menores, não curte muito uma Sword, e também tem a belíssima Staff aí, para vocês utilizarem juntamente com o seu SM. A versão feminina está disponível aí na tela, o set aí, em tons azuis, juntamente com a capa, que pode ser utilizada por todas as classes. Então, esse é um kit de drop, é um kit mais raro, mas que também possui ali um diferencial para o PVP, para rapaziada aí que gosta de um PVP. Além disso, pessoal, por último aí, tem o complemento do kit Moway. Em junho foi lançado, né, o set, e agora está disponível os demais itens do kit, como vocês podem ver aí, Asa, Sword, Shield, tudo isso que estará disponível através de combinação na Shouse Machine, sendo esse kit aí totalmente visual, ou seja, um kit que nunca vai ficar obsoleto, e leva, né, a marca do Moway em todos os lugares que ele vai. Vocês podem ver aí na Mace que tem a logo do Moway, na Shield também tem, então é um kit bem diferenciado. Possui staff também, todos eles com a marca registrada e o nome do Moway para você se destacar por onde passar. E claro, não deixaremos de fora as elfinhas aí com o bowl, tem a cape também que pode ser utilizada por todas as classes, e não se esqueçam que esse é um set híbrido, pode ser utilizado aí por qualquer classe, e estará lá na Shouse Machine para você tentar a sorte. E estamos de volta por aqui, pessoal. E aí, o que vocês acharam dos itens? Já estou aqui devidamente trajado e equipado com o meu kit Fenry Gold e com o meu Radiance Assistente Patch, e esses aqui, pessoal, são os itens que vocês conseguirão adquirir via pacote promocional aí. Então você que for lá e comprar a sua promoção, você vai ter direito a todos esses itens aqui que encontram-se no meu inventário. Os demais itens Radiance e o Patch Fenry Gold serão obtidos aí por drop de box, né, e o kit Moway será disponibilizado lá na Shouse Machine para vocês tentarem fazer ele lá. E dentre as combinações, vocês também têm chance, né, se acertar lá a combinação, de vir o Fenry Assistente Patch, o Fenry Gold ali, que é um drop raro. Vocês vão utilizar os Creation Coupons, que serão disponibilizados através dessas boxes aqui, que serão entregues para vocês na promoção em quantidade, e, além disso, vocês vão utilizar joias, box MR, então também é uma excelente oportunidade para você que é um jogador aí que gosta de farmar, gosta de dar Master Reset, para vender aí para a galera que vai tentar a sorte lá na Shouse Machine. Tranquilidade? Sobre o sistema de descontos, pessoal, esse daqui é o NPC Alice, né, ela já está localizada aqui em Tarkham, nessas coordenadas em todas as salas, e como que vai funcionar esse sistema de desconto? Inicialmente serão utilizados ali alguns kits lançados anteriormente, onde alguns deles, né, valerão ali determinado valor de desconto. Como assim? Suponhamos que você tenha lá um kit King, que foi lançado em fevereiro de 2022, por exemplo. Você colocando ele aqui na Alice, ele vai ter um determinado valor. Por exemplo, suponhamos que o kit King valha aí, valha? Correta essa palavra? Correta essa palavra. R$50, tá certo? Você vai vir, vai entregar o seu kit King com os itens que são solicitados para a Alice, e ela vai gerar um cupom pra você de R$50. Esse cupom, você vai conseguir utilizar lá na loja do Malway, lá no Shop, que o link está aqui embaixo, aqui, e também vou deixar aqui no vídeo pra vocês. E, você vai entrar lá, tentar fazer o seu pedido, e antes de concluir o pagamento, vai ter a opção de você adicionar esse cupom para receber um desconto num pacote promocional. Ou seja, basicamente o Malway vai recomprar os seus itens e te dar desconto em pacotes. Mas como que será feito esse cálculo para determinar qual que é o valor do kit? A gente sabe, né, que a Style e a War, ela possuem um valor de mercado ali, que muitos jogadores negociam entre si e estabelecem um valor para ela em dinheiro. Então, o que vai ser feito nesse primeiro momento para esses itens que estarão disponíveis aqui na Alice? Foi pego o valor que ele vale dentro do jogo versus o valor que ele valeria em dinheiro e foi adicionado ali uma valorização em cima dele. Ou seja, se ele valia no jogo, por exemplo, 30 reais no que diz respeito ao preço da War, ele vai ser colocado um pouco acima, por exemplo, 40, 50 reais, visando também dar ali uma valorização em cima dele e uma valorização em cima desses itens. Nesse primeiro momento, é apenas esses kits que estão disponíveis, mas nada impede de futuramente serem adicionados outros itens e serem rotacionados. Então, quando vocês vierem aqui na Alice, nesse momento ela não está com nada configurado, você vai vir aqui em ver pacotes e estará aqui a lista dos itens que estão disponíveis para conversão. Aí vocês vão poder escolher qual que você quer entregar e fazer aqui a entrega dele para a Alice e receber o seu cupom de desconto. E também aqui na opção de histórico, você vai conseguir ver a sua última transação e qual que é o seu código. Pessoal, tenham cuidado com o código. Não entreguem o código para ninguém nem digitem ele no jogo. O código só pode ser utilizado alguma vez. Então, se você passar para alguém, a pessoa for lá comprar uma promoção utilizando o seu código de desconto, você vai perder ele. Então, tenham cuidado e cautela enquanto a isso. Beleza? E isso aqui também, pessoal, é uma oportunidade de comércio, cara. Sendo bem sincero, fez aqui a entrega ali do seu Alking, por exemplo. Cara, pega o seu cupom, suponhamos que seja um cupom de 50 reais. Vê o que a galera paga dentro do jogo. O cara paga 5 hours, paga 10 hours, paga 20 hours. É uma oportunidade de lucro também, basta vocês usarem a inteligência. E também é uma oportunidade para a galera que gosta de fazer upgrade de AL todos os meses para conseguir ter um desconto legal ali na promoção e obter ali um valor mais acessível porque sabemos que as promoções do Malway não são acessíveis para todos, elas são realmente caras, eu diria. Beleza? Sobre o mapa, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, esse daqui é o Coliseu, tá? Nesse mapa vai ser realizado eventos para guilds, tranquilidade, diversos eventos vão ser realizados aqui, sobrevivências e futuramente novos mecanismos serão adicionados para estarmos realizando nele. Creio que alguns de vocês já tenham visto esse mapa por aí, em outras seasons, mas temos esse novo mapa no Malway e ele será utilizado para eventos, para guilds e também para eventos individuais à medida que a gente for tendo ideias para estar fazendo isso. É um fechamento geral no que diz respeito à promoção, no que diz respeito ao sistema de descontos. O sistema de descontos acho que foi um ponto positivo, acho que é legal, acho que se souber utilizar ele da forma correta pode ser uma oportunidade de lucro, pode ser uma oportunidade tanto para quem compra promoção mensalmente e tanto para quem tem itens de promoções anteriores que muitas vezes não estão com um valor legal dentro do jogo. Acho que é uma iniciativa que está sendo feita, para tentar minimizar um pouco a desvalorização dos itens, principalmente os que são entregues em promoção. Sobre a promoção em si, galera, eu não vou falar para vocês que a promoção é barata porque ela não é, ela é cara, principalmente para a maioria da realidade das pessoas ali que jogam o Malway, só que eu acho que no que diz respeito ao valor dela, ela tem um valor que equivale ao que ela entrega. Se você for pegar os itens que estão na promoção, box, golds always, uau e o patch, se você for calcular isso em relação a style e o ar, o preço que valeria essas moedas de troca em relação à quantidade dessas moedas de troca que valem os itens que estão na promoção, você vai ver que está dentro do valor. Obviamente, com o passar do tempo, pode ser que esses itens caiam de preço, que esses itens desvalorizem, sejam lançados outros que façam com que esses preços diminuam, mas, se a gente for parar para analisar o preço de moeda de troca, style e o ar, em dinheiro real, versus o que é entregue na promoção, você vai ver que está dentro do preço. E com o sistema de descontos aí, creio que fica ainda melhor e sim, há possibilidade de lucro desde que você saiba, né, utilizar ali os itens que você vai receber na promoção. Sei que não é a realidade de todos, obviamente, né, mas para aqueles que gostam, para aqueles que podem, para aqueles que gostam de ter itens novos e investir no jogo, pode sim ser uma oportunidade de você ter um ao novo, bom de PVP e também fazer lucro. E para você que não tem condições ou não gosta de gastar com o jogo, você pode ali tentar lucrar, né, através lá das combinações da Charles Machine vendendo joias para a galera, vendendo box MR, você também pode ter esses itens aí que estão disponíveis para conversão em desconto e tentar fazer um lucro em cima disso. Belezinha, pessoal? Tamo junto demais, valeu pela presença de todos aqui no canal, não se esqueçam de deixar aqui no comentário o que vocês acharam deste conteúdo e tamo junto demais, um forte abraço da Divixada, valeu, falou, Fui!